Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é a fase inesorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco.